Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Temos aproveitado as nossas conversas para refletir um pouco sobre a própria natureza humana Como nós somos O que podemos fazer para buscar o bem Como Deus nos pensou Temos muitos sinais na Sagrada Escritura Que nos mostram Vamos usar uma expressão que de vez em quando eu encontro Qual é o sonho de Deus? O que Ele pensou para nós? E um dos dons preciosos que Ele nos concedeu É a liberdade Tomo com você alguns textos do Catecismo da Igreja Católica Para conversar a respeito deste dom Deus criou o ser humano com a razão Conferindo-lhe a dignidade de pessoa dotada de iniciativa E de domínio dos próprios atos O livro do Eclesiástico No seu capítulo 15, versículo 14 Diz que Deus quis deixar o homem entregue a sua própria decisão De tal modo que a pessoa humana Busque por si mesmo seu Criador E aderindo livremente a ele Chegue a beatífica perfeição A plena felicidade Deus nos concedeu esta graça O dom da liberdade E neste dom Nós somos semelhantes a Deus A imagem e semelhança de Deus Nós fomos criados É a palavra Que se encontra lá na primeira página da Bíblia A liberdade É o poder Fundamentado na razão e na vontade De agir ou não agir De fazer uma coisa ou outra Praticando por si mesmo Ações que são deliberadas Eu posso tomar decisões Cada um Através desse livre arbítrio Pode dispor de si A liberdade É no ser humano uma força de crescimento De amadurecimento na verdade e na bondade A liberdade Alcançará a sua perfeição Quando estiver plenamente ordenada Voltada Para Deus Pois Deus é a nossa felicidade Entretanto Enquanto o ser humano não fixa Em Deus a sua escolha Nós temos esta possibilidade De definir E de escolher entre o bem e o mal E portanto Nós podemos crescer Na perfeição Ou então Podemos também falhar Ou pecar Esse mistério Muito bonito É magnífico E nos dá a possibilidade De realizar atos Que sejam plenamente humanos E por isso As coisas que fazemos Segundo as escolhas Que determinam As nossas decisões Nós podemos experimentar O louvor O elogio A censura O merecimento Ou a desvalorização Daquilo que fazemos Quanto mais Nós praticarmos o bem Mais livres Nos tornamos Esse é um conceito Muito bonito Se eu pratico o bem E pensem por exemplo Os pais Nos seus filhos O exercício De fazer o bem De sair de si De perdoar De tomar iniciativa De fazer coisas boas De servir aos outros Quanto mais você Pratica o bem Mais você Se torna livre A liberdade Verdadeira Só se encontra No serviço do bem E da justiça Quanto mais você Escolhe A desobediência E a maldade Você abusa Da liberdade E você vai chegar A esta terrível Escravidão A escravidão Do pecado O fato de sermos livres Faz com que nós Respondamos Pelos nossos atos Na medida em que eles Se tornam Voluntários Quando a gente Tem o uso Da razão E as crianças Vão crescendo E vão começando A usar A sua capacidade De decidir E elas precisam Aprender Como nós também Adultos Precisamos praticar isso Progredir na virtude Buscar o bem Dominar a nossa Os nossos instintos A fim de que os nossos atos Correspondam Ao plano de Deus Sabemos que existem Muitas situações Em que as pessoas Não podem ser Consideradas As culpadas A ignorância A inadvertência A violência O medo Os hábitos Ou vícios Adquiridos Os afetos Desordenados Fatores psíquicos Ou sociais Muitas vezes Fazem com que as pessoas Sejam Mais ou menos Responsáveis Pelos seus atos Mas vejam só Tudo aquilo Que eu Decidi com clareza Eu me torno Responsável Por esses meus atos Vejam Lá depois Do pecado No paraíso O Senhor Pergunta A Adão O que fizeste? Fez a mesma Pergunta A Caim Assim também O profeta Natan Perguntou Ao rei Davi Depois do adultério Cometido E o assassinato Da mulher Do marido Daquela mulher Com que ele ficou Quando faz Com que seja Morturias Uma ação Da gente Pode ser Indiretamente Voluntária Quando resulta De uma negligência Eu fui negligente Não levei a sério A vida Por exemplo Um acidente De trânsito Eu não quis Provocar aquele Acidente Mas Eu não me Acostumei A obedecer As normas De trânsito Os limites De velocidade Todas as regras Todas as regras Para um trânsito Respeitoso Que leva em conta A vida das pessoas Eu fui negligente E portanto Eu fui Incapaz De tomar conta Dos meus atos E aí vem o resultado As consequências Você vai pensar Assim Ah eu Não queria provocar Aquele acidente Em que morreu Uma pessoa Mas naquela estrada Estava mostrando Que eu não poderia Ultrapassar Eu não queria A morte de uma pessoa Mas fui negligente Ao desobedecer Aquelas leis E portanto Eu sou responsável É o conceito De liberdade Que nós cristãos Temos Há efeitos Dos nossos atos Que podem ser Tolerados Sem que a pessoa Tenha aquele desejo Daquele Efeito Mas porque você Buscou uma outra coisa Que era séria Por exemplo Uma mãe Que tem que cuidar De um filho doente Muitas vezes Fica esgotada Aquele esgotamento Não pode ser Considerado culpável Se a pessoa Não quis Aquele esgotamento E ela Buscava Fazer o bem Alguém pode Sofrer a morte Quando leva Socorro A uma pessoa Em perigo Quantos fatos A gente fica Sabendo de Bombeiros Que se arriscam Para salvar A vida dos outros Para que um ato Seja considerado Como culpa Ou não É necessário Que esse ato Seja previsível E que aquele Que fez aquela coisa Tenha a possibilidade De evitá-lo Por exemplo Como Voltando ao trânsito Uma pessoa Provocou A morte De alguém Por estar Em estado De embriaguez Você não Programou Aquela morte De uma pessoa Mas o fato De ter bebido Antes de dirigir Você criou As condições E portanto Você é responsável Por aquele Ato Dá para nós Percebermos Que o assunto Da liberdade Tem muitas Consequências Não se trata Somente de dizer Eu quero fazer as coisas Não Quando eu quero Eu me torno Também Responsável Por aquelas coisas Que eu realizo A nossa liberdade Precisa ser Pouco a pouco Exercitada Eu tenho o direito Do exercício Da liberdade E por isso A própria sociedade Precisa reconhecer A minha liberdade Sabendo que Essa liberdade Tem também Os seus limites Os limites Ditados Pelo bem comum É necessário Que tomemos Consciência Destas realidades Nós sabemos Que muitas pessoas Vão perdendo O sentido Dos valores E quando Não tem Esses valores Que norteiam A própria vida Essas pessoas Comprometem O seu comportamento Quando a gente Pensa que Ser feliz Que é Simplesmente Você Fazer tudo Que vem Na sua cabeça Só aquilo Que os seus Sentidos Pedem Você estraga A sua vida Estraga a vida Das outras pessoas Não está fazendo Um bom uso Da sua liberdade Daí a gente Pode observar Que tantas coisas Que as pessoas Realizam hoje Quando pensam Que a vida Tem que ser Sem limites Para você Beber Para você Usar droga Para você Buscar todos Os prazeres Que a vida Pode lhe oferecer Quando você Busca as coisas Dessa forma Você está Estragando a própria Vida E a vida Dos outros Ah, mas a liberdade Não deveria ser Sem limites Liberdade Sem limites Se transforma Em libertinagem Agride os outros Estraga a vida Das pessoas Nosso Senhor Nos ajude E continuaremos Ainda a refletir Sobre esse assunto Da liberdade Nosso Senhor Nos ajude A entendê-la Mais E praticá-la Segundo o seu plano Para a nossa vida Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós estamos Refletindo Nesses dias Sobre o dom Da liberdade É muito importante Uma época Em que As pessoas Querem Como já disse Nesses dias Proclamar Uma espécie De liberou geral Para fazerem De tudo Nós temos Uma perspectiva Cristã Para a nossa vida É bom que nós Aprendamos Que estamos Num mundo Pluralista Variado Em suas ideias Em seus princípios Em seus critérios De vida O que não significa Que nós Como cristãos Viveremos Tudo aquilo Que as outras Pessoas querem Quem sabe Nos impingir Sabemos que A liberdade É um dom De Deus Oferecido A todos Os seres Humanos Mas também Sabemos que Essa liberdade Ela é finita E ela pode Falhar E de fato O ser humano Pecou Livremente Ele pecou Rejeitando O projeto Divino De amor Enganou-se A si mesmo Tornou-se Escravo Do pecado E esta Primeira Alienação Gerou Uma multidão De outras Formas A história Da humanidade Desde as suas Origens Dá testemunho De desgraças E opressões Nascidas Do coração Do homem Como consequência De um mau Uso Da liberdade Este é um conceito Importante O mau Uso Da liberdade Deus nos deu A possibilidade De decidir Mas muitas Vezes Eu decido Mal E as minhas Decisões Trazem Consequências Para a minha Própria vida E a vida Das pessoas Sabemos Que existem Ameaças A liberdade É que A liberdade Não significa O direito De falar Tudo E fazer Tudo É uma falsidade Pretender Que o ser humano Sujeito De liberdade Se baste A si mesmo Tendo por fim A satisfação Do seu interesse Próprio No uso Dos bens Terrenos Então É claro Que você Ameaça A própria Liberdade Quando você Pensa que é Possível Fazer E pensar E falar Tudo Que vem Dentro De você Por outro lado Existem Condições Econômicas E sociais Políticas Culturais Que são Requeridas Para um justo Exercício Da liberdade E muitas Vezes Estas condições São desprezadas E são violadas Existem situações De cegueira E de injustiça Que abalam A vida moral Das pessoas E levam Tantos fracos Como os fortes A tentação A tentação De pecar Contra A caridade Um clima De violência De agressividade De destruição De desvalorização Da vida Isso vai Crescendo Vai contagiando As pessoas Você já percebeu A irritação Que acontece Nos grandes Congestionamentos De trânsito Que temos Em nossa região Já percebeu Como de repente Alguém começa A buzinar E As vezes Escuto Perto da minha casa Quando a pessoa Para na buzina E fica Três, quatro minutos Sem parar E você logo percebe Como aquilo Cria um clima De irritação E é uma bola De neve Eu dou exemplo Aparentemente Simples Mas o que acontece Quando a gente Não sabe usar Bem a natureza Você não sabe Destinar O lixo Da sua casa Você não sabe Preservar As florestas Os nossos rios Que tristeza Me dá Quando eu vejo Vejo a quantidade De plástico Jogado Em nossos canais Vejo que as autoridades Da nossa prefeitura Estão Começando Uma bela campanha Para que nós Nos tornemos Mais responsáveis Pelo cuidado Pelo cuidado Com a nossa cidade Como está Maltratada A nossa cidade Eu passei Há poucos dias Numa rua Em que eu tinha Quinze dias Antes passado Quinze dias Antes havia ali Um imenso Monte De lixo Eu passei Parece Parece que era O mesmo monte Não houve Ninguém Para tirar Aquilo ali Eu não sei Por que Se ajuntava Sempre naquela esquina Querido irmão Querida irmã Tudo isso Vai se encavalando Para gerar Um clima De desrespeito De violência De descaso Com a coisa Pública Com a natureza O resultado É que Contagia E quando a gente Se afasta Da lei moral Quando você Não quer viver A palavra de Deus Você atenta Contra a própria Liberdade Você como que Alfinepta-se A si mesmo Você rompe Os laços De fraternidade Com os semelhantes E é claro Se rebela Contra A verdade divina No entanto Não podemos Parar Nesta análise Que pode Parecer pessimista Pela sua Cruz gloriosa Cristo obteve A salvação De todos os homens Resgatou Os seres humanos Do pecado Que retém As pessoas Numa escravidão Terrível São Paulo Os gálatas Diz que foi Para a liberdade Que Cristo Nos libertou Nele nós Comungamos Na verdade Que nos liberta Foi nos dado O Espírito Santo E como ensina O apóstolo São Paulo Onde está O Espírito Santo Está a liberdade Que bom Que bom O Espírito Santo Com a nossa Liberdade Quando essa Liberdade Nossa Corresponde Ao sentido Da verdade Do bem Que Deus Colocou No coração Humano Pelo contrário A experiência A experiência A experiência cristã Mostra Especialmente Na oração Que quanto mais Dóceis Nós formos Aos impulsos Da graça Tanto mais Cresce a nossa Liberdade interior A nossa Segurança Nas provações Como também A nossa Firmeza Diante das Pressões E dos Constrangimentos Que as pessoas E o mundo Podem oferecernos Pela ação Da graça O Espírito Santo Nos educa Para a liberdade Espiritual Para fazer De nós Colaboradores Livres Da sua obra Na igreja E no mundo Há uma oração Da igreja Muito bonita Que põe Em nossa boca O seguinte pedido Deus eterno E misericordioso Afastai de nós Toda a diversidade Para que Sem obstáculos Do corpo Ou do espírito Possamos Livremente Cumprir A nossa vontade Que tal Nós aplicarmos Estes ensinamentos Sobre a liberdade Ao nosso Comportamento Diário Permita-me Dizer-lhe Que Na minha vida Na sua Na vida De todos nós É possível E mais ainda É urgente Uma revisão A respeito Do nosso Comportamento Das Pequenas Ou grandes Indelicadezas Até as agressões Grandes Que existem Em nosso mundo O uso Podemos mudar Alguma coisa Com toda Certeza Podemos Transformar E muito A nossa vida A novena Do Espírito Santo Que começaremos Amanhã Nos leve A pedir Este Dom Precioso A liberdade Que o próprio Senhor Quero oferecernos Com a sua Graça Porque é Para esta Liberdade Que nós Nascemos Desça Sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém